Olha, eu estou olhando um aqui que é de brinquedo e já dá muita vontade de entrar dentro e sair dirigindo. Agora imagina ao lado de um lançamento totalmente brasileiro, é isso mesmo. Hoje o nosso assunto é sobre picapes e falamos diretamente da Autovema e tem novidade aqui. O Alan vai falar um pouco pra nós. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo, nossos assistindo, né? E olha só, novidade aqui na Autovema. Trouxei uma nova versão do Toro, que é o Toro Ultra com muita tecnologia, muito item diferencial, bastante tecnologia mesmo embarcada nesse modelo. Vamos apresentar ele pra vocês aqui agora. Só se for agora, vem com a gente. Alan, lançado em 2016, é um modelo totalmente brasileiro e de lá pra cá vem cada vez mais ranqueando como líder de vendas, né? Exatamente. O Toro, desde 2016, quando veio pro Brasil, trouxe um número de emplacamentos incrível. A gente vê 2017, 2018, 2019, o Toro ficou como vice-liderança na picape-estrada, só atrás da nossa picape-estrada mesmo. Então, hoje, quem comprou o Toro acreditou no modelo e, assim, a Fit sempre vem inovando, 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 até chegar nessa versão que a gente está hoje, que é o Toro Ultra 4x4 Diesel Automático. A gente vai apresentar pra vocês as mudanças que, nessa versão, trouxe a capota rígida, que é o grande diferencial pra acomodar melhor as suas malas. Dentro da carroceria tem um bag, né? Que a gente chama de uma bolsa de carroceria, pra você poder guardar as suas malas ali, com maior comodidade, maior conforto também, pra não molhar as bagagens, né? Então, hoje, quem tem picape sabe que molha um pouco dentro, entra um pouco de poeira, então, o Toro Ultra veio com essa opção de diminuir essa poeira, essa entrada de água, né? Então, tem essa capota rígida justamente pra isso, pra facilitar esse transporte das bagagens aí. E o Toro trouxe um diferencial, né? O Toro foi um divisor de água das picapes. O Toro hoje tem o espaço interno que um carro tem, um carro de passeio, a segurança, e a parte de carroceria, que é a parte de trás pra você levar pra passear, pra viajar, pra carregar carga mesmo, né? Essa versão do Toro Ultra tem a capacidade pra uma tonelada, então, dá pra levar bastante coisa em cima mesmo. Quando a gente tá falando de tecnologia, o que que vem de diferencial? Além dos comandos de som no volante, você tem toda a facilidade ali de comandar o som, o rádio, toda essa questão de telefonia também pelo telefone, vem uma central multimídia maior, uma central multimídia de 7 polegadas, ali no meio do painel mesmo, e uma 7 polegadas no meio do computador de bordo, ali onde a gente tem acesso aos olhos ali na frente, que você pode ter uma infinidade de funções do carro ali, que você pode pontificar e tudo mais, é tudo muito interativo ali, muito fácil de mexer. O test drive a gente faz aqui na Concessionária, vem com a sua habilitação, a gente vai fazer o test drive com você, pra você conhecer tudo isso que a gente tá mostrando, falando desse carro incrível que é o Fiat Toro. Então, todos convidados e venham pra cá!